E hoje nós vamos conhecer melhor, mais um pouquinho, né, sobre a história da Universidade do Estado do Mato Grosso. E hoje nós temos uma grande novidade. São dois estagiários que vieram do Mato Grosso fazer estágio aqui em Jataí. Eu vou conversar agora com a professora Rosana Alves, que é do estágio curricular em jornalismo, e vai estar explicando melhor pra gente como que funciona, como que vai funcionar esses dois estagiários, né, formando agora em jornalismo. A disciplina de estágio, ela passou a ser obrigatória nos cursos de jornalismo desde 2013. É uma obrigatoriedade imposta pelas diretrizes curriculares. E os alunos, eles têm que fazer essas atividades em campo, especificamente atividades de caráter jornalístico. Ou seja, produção, edição, reportagem, isso se tratando de telejornalismo. É, e nós temos dois alunos que no momento vão fazer aqui na TV Jataí, viver esses momentos de experiência, que é o momento em que ele vai estar aliando a teoria que ele vivenciou ao longo dos anos, desses anos de formação na universidade, com a prática, fazendo a troca com os profissionais que já estão aqui, e construindo mesmo essa vivência. Como que vai funcionar esse estágio, esses alunos permanecerão aqui em Jataí, vão voltar para o Mato Grosso, como que vai funcionar isso aí? Nós estamos a uma distância de menos de 200 quilômetros da cidade onde o curso está instalado na Universidade do Estado do Mato Grosso, que é o campus de Altaraguaia, uma cidade que faz divisa com Goiás. Então, existe essa possibilidade do aluno estar fazendo esse traslado semanalmente. Como são 60 horas obrigatórias pela disciplina, essas 60 horas ao longo do semestre vai ser distribuída semanalmente. Ele vem, vai passar um dia inteiro aqui com vocês, vivenciando todas as etapas, desde cedo, madrugando, e se precisar, esticando um pouco a noite, que a gente sabe que a atividade jornalística é cheia de imprevistos. E é isso mesmo que a gente quer, que eles tenham esse impacto, que no momento que eles forem para o mercado de trabalho, já como profissionais, eles possam ter menos, aquele choque menor possível. Até mesmo nas relações interpessoais que são estabelecidas com os colegas de trabalho, que a gente sabe que é importantíssimo também, além do conhecimento prático. Tá certo. Olha, pessoal, nós vamos conhecer os dois estagiários, que é o Vilmar Erasmo e a Letícia Silva. E aí, Vilmar, está preparado para o batidão? Estão preparados agora já para começar essa vivência do jornalismo na prática. Estamos aí conhecendo a estrutura da casa e estamos impressionados, né? E fomos bem recebidos também e estamos aí para contribuir com o jornalismo local aqui de Jatay. O que você percebeu aqui na TV que você mais se identificou? Com a produção que é bem intensa, né? Que é produzido muitas matérias aqui locais e pela estrutura própria aqui da TV. Tá animado? Tá animadíssimo. Tá certo. E você, Letícia, como é que está a expectativa aí, né? Você saindo da sua cidade, vindo para outra cidade, conhecendo essa estrutura que é a televisão. Você já tinha visto isso antes? Como é que é? Eu já tive outras experiências, né, com televisão, que a universidade oferece essa oportunidade de a gente já estar conhecendo. Mas aqui em Jatay, a primeira TV que eu conheço local daqui, a expectativa é muito grande, né? Que a gente agora vai para o mercado a fé e fato, né? Então, eu me identifiquei muito com a equipe de reportagem, então aí, ansiosos já para começar. Tá preparada para acordar cedo e ir embora para casa só de noite? Tô preparada, né? Com certeza. Então, sejam muito bem-vindos, né? A TV Jatay é uma família que recebe vocês de braços abertos. É isso aí, né, pessoal? Então, teremos dois estagiários aqui na TV Jatay. Então, é um rostinho que vocês vão ver bastante.